Fala aí galerinha que curte o Aquaponia de Quintal beleza hoje é dia das mães galera Então feliz dia das mães aí para todas as mães né que assistem meus vídeos aí e hoje eu vou fazer um vídeo diferente pessoal muitas pessoas me perguntam aí como é que é feito aqui em Manaus na região norte do Brasil estado do Amazonas o tambaqui assado pessoal e como eu já sou bastante viajado aí em outros estados brasileiros né eu percebo que alguns estados varia bastante como as pessoas fazem inclusive eu sou paraense né de Santarém grande abraço para Santarém para o estado do Pará E lá também as pessoas têm uma forma de fazer o tambaqui assado aqui em Manaus pessoal especificamente no Amazonas a gente tem uma forma de fazer esse tambaqui assado com espinha e sem espinha Eu vou deixar no final desse vídeo aqui pessoal um vídeo de um feirante tratando aí o tambaqui para vocês verem como ele é feito né Então geralmente quando a gente compra o tambaqui pessoal a gente compra ele é bandado aqui no meio né Uma banda a gente faz para fritar né pessoal que ele tira a pele com uma faca bem amolada você vai poder ver no final desse vídeo aí Ele não tira escama pessoal ele tira toda a pele com escama junto E a outra banda que a gente vai assar pessoal a gente não tira nada ó a escama tá aqui ó Então aí eu Essa banda que eu vou assar pessoal eu vou temperar ela a gosto aqui eu particularmente pessoal eu gosto de colocar limão Sal e um pouquinho de alho amassado eu passo aqui Não mais do que isso tem outras pessoas que colocam tempero completo A gosto aí pessoal isso aí a gosto da pessoa e aí eu vou mostrar pessoal como é que a gente faz e assa esse tambaqui aqui no amazona que também tem uma Uma particularidade né a primeira particularidade é essa que eu já mostrei aqui que a gente deixa Aí as escamas tudo e na sequência eu vou mostrar aí como é que a gente assa o tambaqui aqui beleza vamos lá Fala aí galera continuando o vídeo pessoal vou aproveitar para vocês também mostrar como é que eu faço fogo É na churrasqueira pessoal eu uso um copo descartável né É um pedaço aí de papel higiênico pessoal eu coloco aqui dentro ó Aí pessoal óleo de cozinha aqui em casa quando a gente usa a gente não joga a gente vai guardando pra Vou fazer sabão pessoal vou fazer sabão pessoal vou usar aqui aí que que eu faço eu coloco aqui ó Pouco de óleo Deixa aqui ó Esse copo aqui eu vou colocar aqui na churrasqueira pessoal bem no meio aqui ó Vou jogar o cabão aqui ó cabão vegetal normal pessoal E aí pessoal o cabão vou tirar o copo aqui rapidinho Jogo aqui o cabão ó E aqui eu passo pessoal esse Esse espato aqui no meio ó Vou colocar Esse copinho aqui no meio do cabão pessoal E aí eu vou dar uma pausa aqui para pegar o fósforo E aí galera o que que a gente faz aí Coloca o fogo aí nesse papel higiênico que está dentro do copinho né E está embebido naquele óleo e aí o que que eu vou fazer pessoal Eu vou montar aqui esse cabão De forma que eu faço aqui pessoal uma Uma cobertura aqui ó Com esse cabão Dado com a mão aí que fogo queima né galera Tem uns teimosos que não querem ficar Então aqui Se você faz essa montanha aqui pessoal de cabão aqui ó Pode amontoar o cabão à vontade aqui pessoal O que que vai acontecer Você vê que já começou a instalar aí o cabão Daqui a Dez minutos pessoal esse fogo Esse cabão ele vai estar totalmente É Já em brasa Você só faz espalhar ele para o lado aí Então essa é uma técnica que eu uso aqui para fazer fogo pessoal Eu não uso mais o famoso graveto que a gente usava antigamente Eu acho que o pessoal do interior sabe o que é Você corta madeira seca né Existem várias técnicas aí para fazer fogo né pessoal Aproveitar que eu estou tendo um vídeo aqui de assar tambaqui E mostrar como é que eu faço Eu vou deixar aqui Daqui a pouco esse fogo vai estar na brasa Pronto para colocar nosso tambaqui aqui Beleza Então Na sequência aí vamos esperar fazer brasa para colocar nosso peixe aí galera E aí galera Passou dez minutinhos aqui Olha como está aqui pessoal Então o que que eu vou fazer Vou só espalhar aqui Agora aqui ó Para preencher a minha churrasqueira né E Fogo pessoal Tá Praticamente pronto aí para receber nosso tambaqui Beleza Eu coloquei a grelha já E aqui tem um detalhe pessoal Eu coloco a grelha em uma posição Que eu coloco a mão aqui pessoal E eu vou contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Não cheguei no dez pessoal E já começou a Arder na mão Se eu chegar no dez pessoal Baixa mais um pouquinho Se eu colocar aqui Antes de eu chegar no cinco Já está queimando a mão pessoal Levanta um pouco Então esse é o segredo para assar o tambaqui Beleza Agora o que a gente vai fazer pessoal Pegar o nosso tambaqui aqui ó Tá muito bonito né E vamos colocar lá no fogo pessoal E aqui um detalhe pessoal Eu coloco pessoal A parte que está Com escama Para baixo Ele não vai Grudar pessoal E qual é o ponto dele pessoal Tem pessoas pessoal Que ficam virando 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 Eu não gosto de virar pessoal Eu gosto De ter o ponto Que eu vou mostrar para vocês Lá na sequência Que é quando começa Essa Esse líquido Que está aqui ó Na parte da cabeça E aqui pessoal Começa a fever Quando começa a fever Eu sei que toda a carne Já assou No próprio líquido Do peixe Porque com a escama Lá embaixo Não vai perder líquido Ele vai ficar Assado E suculento Aí eu viro pessoal Para dourar Essa parte aqui Beleza Isso aqui pessoal Demora uns 25 a 30 minutos Dependendo do fogo aí Quem usa aquela churrasqueira Maior pessoal É 15 minutinhos Mas aqui no meu Eu já tenho experiência Que é de 25 a 30 minutos Beleza Você vê aqui Que já começou Dar uma Fumaçada aqui ó Então vamos agora Aguardar Na sequência A gente volta aí Para mostrar para vocês Aí amigo Após 20 minutos Aqui na braga Começou a Levantar Uma pequena Segura aqui ó Então Aqui já começou A sair sangue Então esses aqui São sinais Que daqui a pouco Isso aqui vai começar A borbulhar Aí é a hora Que eu vou Virar Esse tambaque Para dourar Essa parte aqui E tacar Fala aí galera Agora vamos tirar o peixe Passado Mostrar para vocês Uma técnica aqui Que eu uso Para tirar o peixe Bota isso aqui Vira aí Coloca aqui Pega o pano aqui O póio Tirar a grede aqui Coloca aqui A forma aqui E o miro aqui E aqui Um pouco de agilidade Tem que ter Lógico Mas Olha aí Como ficou Vendo aí Muito bonito Né galera Então Nossa O tabaquinho Está chitado Mais ou menos 25 a 30 minutos Para ficar nesse Ponto Beleza Agora vamos saborear Vou mostrar para vocês A mesa Olha aí galera Finalizar Aqui é bem simples Mesmo Arroz Limãozinho Vinagrete Isso aqui é Cheiro verde Cebolinha E coentro Com chicória A cebola Picada Tomate Pimenta de cheiro Um pouquinho de limão Aqui com sal E um pouquinho de água Para fazer um Molho Mistura Isso aqui é o famoso Vinagrete O peixe Nossa farinha Aqui E Bom apetite Beleza Grande abraço Para todos Até nosso próximo vídeo Valeu Obrigado.